Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Hoje estamos aqui numa lenda que foi passada pra gente, né Thaís? Isso mesmo. Conseguimos achar, deu trabalho, mas conseguimos achar essa lenda, né? Conseguimos. Fala aí pro pessoal, que lenda que a gente tá? Pessoal, foi passada pra gente que essa aqui é a casa do exorcismo. Diz que morava uma família aqui e diz que o menino tinha um trem no corpo e foi feito um exorcismo nele. Então saiu do corpo dele, mas ficou na casa. Então diz que essa casa aqui de madrugada é sinistra, Thiago. E a gente veio hoje de dia aqui pra poder fazer o reconhecimento, né Thaís? Isso mesmo. E se tudo der certo, amanhã a gente vai voltar, né? E eu falar pra você, tá dando medo já? Só de olhar aquilo ali. Aquele porão ali, galera, ó. Isso é louco, cara. Mas então vamos mostrar tudo pra vocês, galera. Vamos ver como que é pra gente estar voltando aqui amanhã, né? Hoje a gente veio fazer a exploração, né, Thiago? Ver se a gente achava esse local aqui. Achamos, foi difícil pra caramba, mas a gente achou. E amanhã a gente volta com todas as coisas, equipamento e faz a investigação sobrenatural. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá pra dentro, vamos ver o que vai ser, né, Thaís? Como que é por dentro, se dá pra entrar, né? Dá pra entrar pelo jeito que dá, por causa que tem a porta ali pra estar aberta, né? Vocês estão escutando muito barulho porque ela fica perto de uma rodovia. Então, galera, já deixa like, se inscreve no canal e fica ligado também no canal Thiago Furacão. Porque amanhã a gente vai estar voltando aqui. De madrugada, hein, Thiago? De madrugada. Então, bora pra mais um vídeo. Olha que sinistra essa casa. Olha aquilo lá, cara. Um sótão, parece, né, Thiago? Nossa, cara. Ó, eu vi que tem, parece um... Não sei o que é aquilo ali, parece um sofá, tá vendo? Ali, né? É, sabe que tem gente ali? E aqui também parece, ó. Ó, um chapéuzinho ali. Então, parece que tem alguns móveis aí, Thiago. Vamos fazer o reconhecimento aqui por fora e depois a gente entra pra dentro. Família deve ter saído meio corrido daí, né, Thiago? Pela história, né? Porque aqui, o que tem aí dentro é demônio, né? Demônio. Ó, já dá pra ver que é uma casa bem... Por isso aí, tem ar-condicionado, né? Ar-condicionado, por isso aí. Aí, será que você consegue filmar ali dentro ali pra gente ver o que tem? Deixa eu só ver se não tem bicho aqui pra você colocar a mão. Dá pra ver? Cara, parece que tem um negócio lá no fundo. Hã? Não, não quero. Tem alguma coisa lá, tá aí, William. O que você acha que é? É garrafa. Hã? É garrafa, parecia olho. Pessoal, lembrando que a gente tá na praia de férias e a gente veio atrás das lendas. Estamos aqui entre Joinville e São Francisco do Sul. Até por isso que estamos de chinelo. Foi passada essas lendas pra gente, né, Thaís? Isso, na hora que a gente postou que a gente estava aqui, um monte de gente encheu os nossos directs mandando lendas pra gente. Então a gente não vai conseguir conhecer todas que mandaram, mas algumas a gente tá indo, né, Thiago? É isso aí, vamos ver se a gente consegue conhecer o máximo possível, né, Thaís? Isso, vamos aí terminar de dar uma olhada aí. Ó, tá destruindo, tá vendo? Sim. É tijolinho, é bem antigo. Era grande essa casa, hein, cara? É verdade. Aí, tem janela ali também. Oi, é. Tá vendo? Tô. Ó, caiu já, ó. Ó, aqui deveria ter o... Vem daqui pra ver. Ó, caiu ali, ó. Aqui deveria ter mais alguma coisa, Thiago. Sim. Que sinistro, hein, Thiago? E a... Thiago, será que é porão lá? Não, vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá. Vamos entrar lá pela frente, né? Vamos. Vai que dá medo essa casa aqui, dá, hein? Caraca, mano. Caiu que ririnho. Thiago, imagina isso aqui de noite, cara. Nossa senhora, isso tem muito sinistro. Ó, cuidado aqui aí. Tá caindo também esses... Tem móveis aí dentro, tá aí. Móveis? É. O pessoal, será que saiu correndo daí, Thiago? Tô com a televisão ali. Ixi. Ah, duas escadas bem boas ali, parece. Uma barreira. Escada? Pra subir? Ó, pneu, capacete. O quê? Acho que a gente fica... Ixi. Thiago, isso daqui era de plantar flor, ó. Ah, era mesmo? Deveria ser bem bonito. Deveria ficar a gente aqui, eu acho, hein? Licença. Licença. Fechado. Tenta abrir, tenta abrir. Tenta abrir. Ah, tem um porto aqui, tem um porto aqui, ó. Onde? Será que dá pra entrar pra ele? Tem alguém aí? O que é isso? Não sei. Por que tem essas telhas aqui, tá vendo? Gente, essa casa é enorme, Thiago. E tudo de sualho, ó. Tem alguém aí? Ah, entra aqui. O que é isso? Tá, está? Tô. Tem uma aí. Thiago disse que era uma suíte. Esse barulho de bomba. Parou? Deixa eu dar uma olhada aí. Oi? Esse aqui é um quarto com suíte. Esse barulho de bomba? Parecia, Thiago. Já tem alguma coisa aqui? Que estranho, Thiago. Quer dizer que era suíte, Thiago? Era suíte. Deveria ter duas portas pra sair pra suíte. É. Mesmo esse aqui, Thiago. Provavelmente é escada isso daí. Não tô ligado de olhar aqui tudo, ó. Você escutou? Escutei. Ela subiu? Aham. Tem alguém aí? Só um mato. Estranha esses problemas, não? Será que é bicho? Não sei. Aqui era cozinha? Ah, pelo jeito era uma cozinha. Nossa, mas olha aqui. Meu Deus do céu. Ué? Muita largura de escorredor? Poxa. Nossa, cara. Tá caindo aqui, cara. Aqui também? Cuidado, Thiago. Escuta em metal. Eu acho que é passarinho, Thiago. Vai lá. Tem um monte de barbeador. Eu escutei. Tipo, inchado. Então, metal. O sinistro acabou de ir. Vamos subir ali? Olha, tem escadinha. Ó, tem máquina? Aham. Aham. Olha, Thiago, aqui tem um recorde. O que? Olha. Ó, põe a câmera aqui pra ver se dá pra escutar. Parece barulho de bomba, velho. Parece barulho de bomba? Tchau, cuidado, hein. Vou ligar minha plantar, que eu lirei até a escura. Tem alguém aí? Caraca. Caraca. O que? Ai, que barulho. Meu Deus. Tem alguém aí? Opa. Opa. Nossa, cara. É quarto, Thiago. Quarto aqui embaixo. E aí? Oi, isso aqui? Você quer guarda-roupa? Não é assim, não. Esse era um farpado. Pessoal, ali passa bem uma rodovia, ó. Olha, fica perigoso pisar pra lá. Vamos ver aqui, ó. Olha ali dentro. Ah, Thiago, tá tudo bem. Ele é baixinho aqui, né, ó. Baixinho? O que tem aqui? Tem esse. O que? Opa, o que que é isso? Deixa eu pegar esse aqui, ó, cara. Tu põe assim, talvez tenha... Cuidado, cuidado. Talvez tenha alguma coisa. Olha aqui, Thiago. Pera aí. Olha aqui. Caraca, mano. Sapatos. Ó, Thiago, ó. Thiago. Tá esperando a chave. Arango farpado. E aqui também tinha, ó. Era esse aqui. O que é isso? Você já tá conseguindo chegar pra engenharia? Hã? Deixa eu ver. Tá cedendo. Tá, não puxa meu braço, não. E aí? Caraca, mano. Olha ali. Galera do céu. Olha essa vista assim, cara. Olha aquela parte do banheiro ali, onde tá... Tá caído, né, Thaís? Aham. E ali, Thiago. Olha aqui, ó. Tem uns livros aqui, pessoal. Ó, tênis. Caraca, mano. Tá estranho, né, Thaís? Caraca. Dá medo, hein? Dá medo, cara. O que você acha, Thaís? Pode ser. Esse negócio aqui deve ser perigoso. Vamos descer? Vamos descer. Olha lá. Nossa, Thiago. Só que olha aqui. Olha como é estreita. Mostra aqui. Então, olha aqui, pessoal. Não dá pra pisar com o pé inteiro assim. Olha aqui. Olha. Mostra aqui. Não dá pra pisar com o pé inteiro. Você consegue limiar aqui? Pode. Cuidado, hein. Olha, pessoal. O pé já tá tudo sujo. Nossa, me arrepiou inteiro ali agora, velho. Essa casa é um sinistro. Aqui, gente, nós já viu tudo, né? Já. O que você achou, Thiago? Cara, tô louco pra voltar aqui. De noite? Sério. Aqui tem uma presença muito forte, cara. Dá pra sentir, ó. Dá pra sentir, cara. Principalmente lá em cima. Nossa, cara. Olha como que eu me arrepi. Só de estar aqui, tá aí? Você falando. Dá pra sentir, cara. Uma presença muito, muito forte. Thiago, pelo jeito, ninguém quis morar depois disso daí, né, cara? Pelo jeito, não. Porque abandonaram tudo, ó. Caraca. A gente tem que trazer o K2, Thiago. Passar o K2, ver se realmente tem presença. E daí fazer um split box e der presença. Verdade. Bom, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui, né, Thaís? Uhum. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Vamos embora agora. Já tá ficando tarde, né, Thaís? Uhum. E a gente tem que voltar aqui amanhã, né? É porque se não é flor lá pra voltar, fica muito longe, né? Tá uns 100km de onde a gente tá ficando. Hoje a gente já conheceu umas três lendas, né, Thaís? Sim. Só que as outras ainda ficam mais longe ainda. Então, a gente vai embora agora, vai dar uma descansada. E amanhã a gente vai vir preparado aqui com os equipamentos, split box, K2 e vamos fazer a investigação. Mas a gente tem que vir mais de meia-noite aqui, Thiago. Não, vai vir de madrugada. Uhum. Mais de meia-noite. Então, galera, já deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aí fica ligado no canal Thiago Furacão, né, Thaís? Isso aí. Porque a gente vai voltar aqui de madrugada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau, tchau, tchau.